Meu coração tá muito bem acompanhado Há quase oito anos Ela é apaixonada, filha Ela é muito apaixonada Ó, brilho nos olhos É, é O Daniel, beijo, amor, se você estiver assistindo, te amo Mês que vem a gente faz oito anos juntos E tem seis meses que a gente mora na mesma casa E aí, deu muita diferença, assim? Você sentiu muita diferença Ah, foi muito mais gostoso 30 quilos a mais O que que é? Oi? Oi? Eu não aguento essa mana, gente Eu tô amando a vida de casado É muito boa, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto Eu gosto de dividir, assim Você gosta muito? Não, tem gente que não gosta porque não tem alguma coisa pra gostar, né? É, eu acho que, assim, vai muito do relacionamento Se é um relacionamento saudável, leve Tipo, muito companheirismo Que eu acho que o que define eu e o Daniel é isso Longe de me arrumar confusão Porque eu não fico prestando atenção na vida dos outros, entendeu? Mas essa daqui chega cansada do trabalho e faz massagem no pé dela, filha É mesmo? Nossa, Daniel, ó Eu tô falando assim não porque eu nem reparo na vida dos outros Não, imagina, reparo não Reparo longe mesmo Jamais